E as unidades do Senaio de Aracatuba e Birigui estão com vagas abertas para diversos cursos de qualificação profissional. Rodolfo Pardini tem ao vivo as informações para a gente. Quem é que pode se inscrever, Rodolfo? Boa tarde para você. Oi, Jess, que excelente tarde para você, para todo mundo. Podem se inscrever pessoas a partir dos 14 anos, porque são cursos rápidos, cursos de profissionalização. São mais de 250 vagas para as unidades de Aracatuba e também de Birigui. Entre esses cursos tem, por exemplo, um desses aqui que é de mecânico de veículos pesados. A gente está aqui, inclusive, na unidade do Senai em Aracatuba e é muito legal porque os alunos vão aprender na teoria, mas também vão pôr a mão na massa, vão aprender na prática. Deixa eu conversar um pouquinho com o Tarso, que ele é diretor do Senai de Aracatuba e Birigui e ele tem mais informações para a gente. Tarso, boa tarde, obrigado pela participação. Quem pode, então, se inscrever e como fazer a inscrição? Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Jess, que é a todos que nos acompanham. Os cursos estão disponíveis nos sites das unidades Senai. Lá as pessoas podem consultar os pré-requisitos de idade e escolaridade de cada curso e também o local de inscrição onde o curso é ofertado. Então, existem cursos na área de automotiva, como você já citou. Tem cursos também na área de calçados, lá em Birigui. Tem cursos na área de gestão, cursos na área de tecnologia da informação e madeira imobiliária. São cursos rápidos, voltados para pessoas que têm idade a partir de 14 anos e cursos que são bem aliados à empregabilidade da região. O Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são esses cursos voltados para a área industrial. E as indústrias, de uma forma geral, estão de olho nessas pessoas que se qualificam, né? Sim, com certeza. Esses cursos são atuais e voltados a atender a demanda do mercado de trabalho. Então, por exemplo, existem cursos na área de tecnologia da informação, de programação, de implantação de serviços em nuvem, de inteligência artificial, que são cursos bem demandados pelo mercado de trabalho, entre outros também das áreas industriais. Por exemplo, o Paulo Oliveira está mostrando esse setor que nós estamos aqui, que é de veículos pesados. O pessoal vai colocar a mão na massa mesmo, vai mexer no motor, vai mexer no diferencial, ele vai aprender na prática, né? Como se ele sair do curso e ele for para uma oficina, ele vai dar conta de trabalhar. Sim, nas oficinas do Senai, elas simulam um ambiente real de trabalho. Então, as atividades aqui, durante a formação, eles vão fazer a montagem e desmontagem desses dispositivos, vão trabalhar com ferramentas reais, tecnologia aplicada, vão trabalhar no diagnóstico das anomalias dentro desses dispositivos, desses motores. Então, eles têm a capacidade de fazer aí a formação completa nessas oficinas e nos ambientes que o Senai propicia. E tanto a inscrição quanto o curso são de graça? Os cursos são gratuitos e a inscrição também. E é importante o pessoal se inscrever logo, porque as inscrições, as matrículas são por ordem de inscrição. Tem uma data para terminar? Até preencher as vagas dos cursos. Ok, Terce, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho, boa semana, viu? Jéssica, então tá aí, ó, recado pessoal que estiver procurando uma forma de se qualificar de maneira profissional. Essa é uma boa oportunidade. Entra lá no site do Senai. Vagas para os cursos, tanto aqui em Arassatuba, quanto em Birigui também. E, ó, o mercado de trabalho está de olho em quem realmente se qualifica e se profissionaliza. E o Senai oferece essas oportunidades. E ter essa preparação técnica faz toda a diferença. Enquanto você ia falando, você comentou do site, tem também a opção presencial do pessoal fazer essa inscrição. A gente foi passando aí o site, o endereço, tanto do Senai de Arassatuba, quanto do Senai de Birigui. Está aparecendo novamente na tela para você anotar, para você procurar a unidade aí mais próxima na sua casa, escolher o curso que você tem interesse, fazer logo a inscrição e bora estudar e trabalhar bastante. Obrigada, viu, Rodolfo?